Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Brigada Militar localizou no fim da manhã desta quinta-feira, 27 de abril, uma carga de fumo abandonada em uma estrada em um horto florestal no interior de Itapes, próximo à BR-116. Os policiais militares chegaram ao local através de uma denúncia anônima. A Polícia Civil foi acionada e identificou o proprietário do fumo. Ele relatou em depoimento que na noite da quarta-feira, 26 de abril, homens entraram em um galpão que fica no interior de Sertão Santana, onde estava estocada a carga de cerca de 100 arrobas do produto. O furto só foi descoberto na manhã de hoje. O produto recuperado pesa cerca de 60 arrobas, aproximadamente R$ 9 mil. O material foi recolhido à delegacia de polícia de Itapes e, posteriormente, devolvido ao proprietário. A Polícia Civil segue investigando o caso. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL